Oi, gente! Tudo bom? Como vai ser esse dia? Olha nóis, gente! Oi, tudo bom? Nossa, amiga! Nossa, dieta que... Oi? Não! Vamos guardar... Eu estou... Eu tô tão gorda, que nem a cadeira anda, velho. Isso aqui, montagem. Não, tô de dieta. Nossa, Vi, por que você tá de boné? Pra quem não sabe, eu usava boné, tipo, muito tempo atrás. Muito tempo. Tipo, no meu primeiro canal, os vídeos eram todos de boné. Sim, eu tô de boné. Eu não sei por que eu tô de boné, cara. Eu não sei por que eu tô de boné. Eu fiquei com vontade. Mas eu não vou voltar a usar boné. É porque eu fiquei com vontade. Bom, galera, esse vídeo aqui é pra lembrar vocês de uma coisa muito legal. Lembrando que teremos mais dois vídeos além desse hoje. Às 14 e às 16, que é esse daqui, e às 18. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Eu queria lembrar pra vocês que iremos na XMA. Na verdade, eu vou na XMA esse ano. Os quatro dias eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas sexta, sábado. E segunda-feira eu vou. Só não sei se domingo, tá. Mas sexta, sábado, mano. Sexta, sábado é certeza absoluta. Tranquilo? Se quiser... Nossa, eu mordi a língua, velho. Nossa. Ai, velho. Se você quiser me levar presente ou cartinha, qualquer coisa, pode me mandar que eu vou ficar muito feliz. Principalmente doce, palafine, kitkat. Sim, eu amo muito doce. Mas pode me levar o que você quiser. Pra quem não sabe o que quer me dar, baby, eu não sei o que eu quero te dar. Mas eu simplesmente, eu quero te dar uma coisa. Gosto muito de pulseira. Essas pulseiras, assim, de pano, tá ligado? Amo barração. Então é isso, galera. Esse vídeo foi só de avisos mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal pra gente ver o que eu tô batendo. Um beijão pra vocês e... Valeu! E nos vemos na XMA.